Bem-vindos, bem-vindos. Há muito o que se falar sobre despertar, muita coisa mesmo. Então a gente vai abordando aos poucos. Despertar é restritivo, é limitador? Sim, com toda certeza. Principalmente pela amplitude da realidade. Nós vivemos um universo com bilhões de estrelas. Algo inimaginável para a nossa mente humana. E quando nós estamos humanos, e nem sempre nós somos humanos, nós temos um cérebro e essa conexão com o cérebro limita ainda mais a percepção. Nossa capacidade de abranger essa realidade como um todo. E nós nos distraímos, né? Nós nos distraímos, com toda certeza. Redes sociais, trabalho, fazeres, emoções, tudo mais que a gente tem aí de diversão, isso nos desagrega, isso nos pedaça. Verdadeiramente. Nós temos limites. Temos limites. Reconhecê-los é importante. Tentar expandir também é interessante, né? Também é interessante. Mas, a medida que você desperta, a medida que você vem para o agora, que você vem para o presente, você vai descartar uma série de informações. E muitas vezes as pessoas pensam o contrário. Eu vou despertar e eu vou estar consciente de tudo o mais que está ao meu redor, tudo o mais que está acontecendo. Não é verdadeiro. Há dois movimentos. O natural de restrição. Quando você vem para o agora, você elimina uma série de coisas do futuro, do passado e do momento atual. Então, você está aqui, nesse momento, assistindo esse vídeo. Então, isso é algo natural. E há um fator de consciência. Isso. Estar lúcido. Que se você quer estar aqui, você tem que eliminar as outras questões. Você tem que deixar para lá. Porque senão você está aqui e lá. E isso não é estar presente. Tem aqui uma pecinha. Uma CPU, um processador. Tio, enquanto veja aí nos meus... Material que eu tenho guardado aí, da época que eu trabalhava com isso. E os processadores são uma das maravilhas da nossa mente, da nossa criatividade. Mas os processadores, eles são núcleos. Certo? Aqui dentro tem dois, três núcleos. Cada núcleo seria a nossa mente. E eles trabalham de uma maneira tão rápida, tão rápida, que eles dividem o tempo deles, a atenção deles, em várias coisas. As multitarefas. E nós pensamos que eles executam várias coisas. Então, você pode baixar um vídeo e ouvir uma música, assistir um filme, escrever um texto. Você sai da internet enquanto baixa um vídeo. Está fazendo várias coisas. Mas é devido ao fato dessa velocidade que eles têm, que ele é muito rápido. Então, ele atende várias coisinhas. A nossa mente também faz isso. Nossa mente também. E assim como você observa nos processadores, nos computadores, nos celulares, uma degradação do desempenho, à medida que você começa a fazer muita coisa, muitos aplicativos abertos, a nossa mente também acontece a mesma coisa. À medida que ela divide a sua atenção em vários pontos, ela perde um pouco de cada um, porque ela não consegue dar a atenção plena, desperta para cada um deles. Então, estar desperto implica que você, conscientemente, precisa se focar e eliminar as distrações. Há, nesse processo, uma questão de energia, de desperdício, de estágio. Há, nesse processo, um aspecto de desgaste. Porque à medida que você está atento a tantas coisas e tantas coisas inúteis, você também se desgasta com isso. Você também se perde com isso. Então, é preciso cuidado. E há, nesse processo, um foco, um objetivo útil, real, que é superior aos outros. Então, você vai se concentrar, você vai estar presente, você vai estar no agora, no agora que importa. Não no agora que é criação da sua mente. Eu preciso cuidado. Porque a mente vai chamar você. Você está aqui assistindo o vídeo, legal, mas de repente você está ouvindo música, de repente você está lembrando se o WhatsApp tocou, será que o Facebook alguém postou, será que chegou um vídeo novo no TikTok, será que a comida está pronta? Então, a nossa atenção vai sendo dividida, gera um desgaste energético, gera uma perda de foco, gera uma perda de presença. Você se afasta do agora. E isso se torna cada vez mais intenso, e nós aprendemos a fazer isso ao longo da vida, ao ponto de que a gente vive uma época da nossa civilização, da nossa cultura, em que as pessoas têm déficit de atenção, as pessoas têm dificuldade de concentração, as pessoas não conseguem parar para estudar, porque a cabeça está sempre trabalhando com o futuro. Nós temos crises de ansiedade exoméricas, porque a cabeça está sempre adiante. Aqui, o agora nunca é suficiente. O bom, o melhor, está sempre ali, um passo adiante. 15 minutos daqui a 15 minutos, daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. E quando chega aquela semana, está lá adiante. Que nem aquela parábola do burro com a cenoura na frente. Coloca-se uma cenoura na frente do burro, e ele está sempre querendo comer a cenoura. Só que ele nunca chega na cenoura. Nunca chega na cenoura. Talvez de noite, o dono bondoso entregue a cenoura para o burrinho, para ele se recuperar um pouquinho. Mas ele está sempre adiante. Isso gera ansiedade. É uma das grandes causas da ansiedade que nós vemos aí no planeta hoje. É isso aí. A gente vai para o futuro. Porque o futuro é melhor que o agora. Quando você vem para o agora, E aí constantemente você esquece o futuro. Você esquece a semana que vem. Você esquece o amanhã. E você está aqui. Se você está assistindo o vídeo, você está assistindo o vídeo. Se você está lendo, você está lendo. Às vezes nós vamos precisar de reforços para isso. Vamos precisar nos desafiar. Se você parar para assistir o vídeo, para para ler um livro, um texto, estudar alguma coisa, e você ficar atento aos plim, plim, plim do celular, desliga o celular. Ah, mas eu posso receber uma ligação importante. Coloque o som do aplicativo no mínimo. Meu WhatsApp não faz barulhinho. Meu WhatsApp é uma maravilha. Ele não faz barulho nenhum. Ele não dá notificação nenhuma. De tempos em tempos eu vou lá e olho para ver o que tem de mensagem. Então, a gente precisa desse tipo de coisa. Se você não consegue controlar essa ânsia que dá um plim, que toca lá, e você tem que parar o que você está fazendo, e saindo agora para ir para o futuro, ver que notícia maravilhosa, fantástica e mirabolante, que não vai chegar. É só uma ideia na nossa cabeça. Desliga. Baixa o volume ao mínimo. Bota no modo avião. Avisa o filho. Avisa o marido. Por meia hora, não me incomodem. A menos que a casa pegue fogo, que o planeta esteja se destruindo, uma bomba atômica, alguma coisa assim. Não me incomodem. E às vezes até isso é difícil. Eu tenho casos de pessoas que estão recebendo reiki. Eu faço envio de reiki. Então, a gente combina um horário e a pessoa vai ficar lá, receptiva. E eu aviso. Comente com os familiares, mencione e peça que não interrompa. Até iniciações acontece isso. Até iniciações. Avisa os familiares, prende os gatinhos, os cachorrinhos, deixa tudo. Prepara o momento para que você tenha a vivência. E no meio da vivência, o pai, o filho, o esposo, a mãe, o tio, entra no quarto, entra na sala e quer resolver tal coisa, e quer debater não sei o quê, e pergunta não sei o quê. Então, a gente enfrenta também uma dificuldade que as outras pessoas, muitas vezes, não respeitam esses nossos momentos. É preciso trabalhar isso. É preciso trabalhar. Nós temos que ter os nossos momentos. Se você não consegue impor esse limite, você não consegue ficar no presente. Porque você está sempre com alguma requisição externa, chamando, chamando, tirando a sua atenção daquilo que é importante. É claro, assim como os processadores de computador, a nossa mente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas quanto mais coisas ela faz, menos atenção ela dá, mais chance de erro, e menos rica é a experiência. Respirar, por exemplo, que é uma técnica para meditação, é uma experiência riquíssima. Nos traz muita informação, muito autoconhecimento. Mas se você não consegue nem aproveitar a respiração, você se perde. Você se dilui nesse mar de possibilidades. Há sempre o medo. Há sempre o medo quando eu abordo essas questões. Ah, Luiz, mas eu não estou perdendo a existência. Não estou perdendo dessa quantidade de experiências. Você precisa decidir. Você quer ter 50 experiências de baixíssima qualidade, 50 experiências onde você perde a sua energia, se desgasta, se incomoda, se estressa, não tem quase nenhum prazer nessas experiências, nenhuma alegria, nenhum resultado, nenhum fruto considerável. você não planta nada nessas experiências. Ou você quer ter uma experiência intensa, verdadeira, presente, valiosa. escolha de cada um. Ah, Luiz, mas trocar 50 por um, proxa vida, né? Exagera, exagera, você pode ter duas, três, né? Ou seja, a gente caminha para o estado de presença, a gente caminha para o agora. E nesse caminho a gente vai soltando essas outras. Então, de 50 você baixa até que você chegue em 5, talvez já é um, né? Se você chegar em 10 é uma maravilha. É uma maravilha. E aí a gente vai se trabalhando, vai se conhecendo para avançar nesse processo, porque é um processo, uma caminhada. E durante esse processo você vai avaliando. Está valendo a pena? Não está? Volto. Avanço. Nós vivemos numa época difícil, uma época que nos induz a muitas coisas sem utilidade. Então, eu preciso estar atento, eu preciso se observar, eu preciso se conhecer. E é importante que em alguns momentos você venha para o momento presente. É importante. Porque estar aqui, estar presente, estar atento é algo fantástico. É algo que depois que você experimenta, você sente falta. Gratidão. Bratidão. 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 Bratidão.